E aí pessoal, boa tarde, meu nome é Tony, eu sou instrutor de salto dupla aqui na Escola Queda Livre. Hoje é domingão, um dia bonito aqui em Boituva, minha vítima da hora é o camarada André. Cadê o André? Vamos procurar ele aqui. E aí André, tranquilo brother? Cara, o coração tá na mão, parado. Vai indo, vai amarelar não, hoje é o dia. Vai se jogar mesmo do avião? Hoje não tem mais volta. Vai levar o símbolo do Corinthians lá pra cima? Vai comigo, vai junto. Hoje vai ser a coisa mais linda, eu e o Timão, 45 minutos. Se jogando do avião. Queda livre, total, adrenalina, 200 a 300 por hora e coração du 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 du. A mil, a mil. Então beleza, seguinte, quem é que veio com você nessa aventura aí? Eu tenho um Bambi, eu quero mostrar o Bambi no meu vídeo. E aí? Vem cá, vai dar São Paulo ou vai dar Corinthians? Tricolou, cara, a Galinhada vai voltar hoje. É, puxeiro, mano, isso aqui é Bambi, tá com você com o Curatito faz dois anos. Vai descer, vai descer. Uhul! Boa! 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 Meu cara, eu trabalho Nossa, o coração vem aqui Olha lá, eu trabalho Nossa, é que eu tô vendo Meu coração tá muito rápido Mas eu sou Corinthians, entendeu? Eu sou aventureiro Eu vou, eu vou, eu vou Um minuto de queda livre agora Um minuto de queda livre Que louco, que louco, que louco, que louco, que louco, que louco Aquele que é que é meu, que é meu Valeu galera, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Curtiu? Dá a mão aqui. Valeu. Muito louco. Saltão. Muito louco. Eu vou de novo. Entendeu? Sensação de liberdade. Sem palavras. Recomenda pra galera? Recomendo pra quem quiser vir. É show. É top. É o melhor. É o melhor. Vou fazer de novo. Valeu pra ele todo. Eu fui. Esse aqui foi o André. Vem aqui na queda livre. Fazer um saltão pra gente. Quero saber. Se você que tá do outro lado da telinha aí. Tem coragem de fazer que nem o André. Vem pra cá. Queda livre. Bom demais. É isso aí. Vem pra cá galera. Show.